Olá amigos do Nova Aliança TV, estamos aqui na Igreja Presbiteriana da Graça com mais uma matéria para abençoar a tua vida que vai impactar, é o encontro da Jucte, foi uma benção, confira agora! Eu não posso ficar de pé, diante da tua glória, sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem... Você já tem acompanhado aí todo o louvor, o que tem acontecido no encontro da Jucte, é, nós estivemos lá no workshop sábado passado e agora estamos aqui no encontro, estou com o Gabriel e o Gabriel vai nos falar um pouco da Jucte, tudo bom Gabriel? Tudo bem Tiagão, graças a Deus, e aí galera, tudo na paz? Bom pessoal, o Jucte na verdade ele é um movimento interdenominacional composto pelas diferentes lideranças jovens da nossa cidade que se reuniram a partir aí do ano de 2010, simplesmente com o propósito a princípio de orar, orar junto e porque nós acabamos aí gerando algumas identidades em relação a propósito, a pensamento no reino de Deus E aí essas reuniões de oração foram passando o tempo e nós tivemos algum entendimento da parte de Deus e que era para que nós nos mobilizássemos em algumas coisas E aí surgiu o Jucte, o Jucte significa exatamente jovens unidos em Cristo Nós não temos um líder especificamente, nós nos reunimos em diferentes lideranças das igrejas evangélicas de Mogi e o nosso foco é manifestar os valores do reino de Deus nessa cidade Então nós temos aí algumas ações que são empenhadas ao longo do ano, o foco social em atender casas de recuperação com material de higiene pessoal, orfanatos com alimentos Nós temos diversos trabalhos ao longo do ano, nos cultos que nós realizamos e nós focamos os meses, principalmente de julho e janeiro, para a realização dos encontros O que são os encontros? São cultos como esses que vocês estão aqui hoje, onde nós reunimos a nossa galera para ser ministrada sobre uma palavra, para ter um momento de adoração E para juntos aqui nós entendermos aquilo que Deus tem para nós hoje Especificamente para julho de 2013, este é o nosso terceiro ano desse trabalho, Deus nos deu um foco, Deus nos deu uma chamada especial Que é um trabalho voltado para missões Então nós estamos ao longo desse mês de julho, ao longo dos cultos que nós teremos, serão quatro cultos E esses cultos todos eles, cada um com um tema específico voltado para a área de missões e evangelismo Nós entendemos que esse é o chamado da igreja e o Senhor nos deu essa orientação Na verdade nós buscamos essas direções em oração, somos conduzidos de fato pelo Espírito Santo de Deus naquilo que Ele quer realizar E esse é o que nós estamos fazendo aqui hoje, o primeiro culto dessa série Como vocês acompanharam, o primeiro workshop é sábado que passou Então nós teremos mais três workshops lá mesmo, na igreja Doração e Vida E no dia 27 de julho nós teremos uma ação, que é um evangelismo lá na Praça da Marisa Com toda a galera manifestando o reino de Deus na cidade Legal, é, a Doração e Vida tem contribuído bastante legal Inclusive o pastor Márcio está nesse momento entoando os louvores aí, embalando a galera Muito bacana ver todo esse movimento A Ju, que te parabéns, vocês estão de parabéns por esse trabalho Você já disse que são três anos já de luta, né Bacana, eu parabenizo vocês E você pode contar sempre com o programa Nova Aliança TV Para o que precisar, tá bom, Gabriel? Tiagão, obrigado Galera, você que está vendo esse vídeo Que você possa sentir a unção que nós estamos sentindo nesse lugar Que o Espírito Santo também possa tocar o teu coração Te incomodar naquilo que Deus tem para a sua vida nesse tempo Não fica aí parado Nosso Deus, Ele se manifesta de multiforme Que essa multiforme manifestação de Deus possa atingir seu coração Beijo aí, valeu E aí, valeu E aí, valeu E aí, valeu E aí, valeu Tua graça alcançou meu coração A canção do amor Que me esclareceu Tua graça alcançou meu coração Eu também, eu contarei Que o dia eu encontrei Eu também, 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 eu Oh, 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 oh E aí, tá gostando da matéria? Muito bacana, né, o Encontro da Jukti? Mas, ó, tem a segunda parte ainda. Fica aí, confira conosco, viu? E você que quer anunciar conosco ou quer ter o seu evento coberto pela Nova Aliança TV, é muito fácil. Mande-nos um e-mail para a nossa produção pnovaliança.com E assim a nossa produção poderá retornar para saber maiores informações. Ok? Combinado. Agora eu quero te convidar para a segunda parte do Encontro da Jukti. Vamos lá?